Olá, esta terça-feira você tem um encontro marcado comigo aqui na CNT. Quais os caminhos do autoconhecimento para encontrar a essência do ser humano? Nós vamos conversar sobre este tema com a psicóloga, psicoterapeuta e professora Eneida de Oliveira, autora do livro Universo Feminino, Presença e Autonomia. Você não pode perder. A gente se encontra nesta terça-feira às 10h30 da noite. Até lá!